Radiografia de tórax, PA ou AP? Primeira coisa, né? Então eu percebo que isso causa muita dúvida na galera. E a galera, na semana passada, quando eu pedi no Instagram para justificar por que era PA ou AP, teve gente que fez texto longo para justificar por que essa era uma incidência em AP. Veja bem, uma das principais coisas que você vai olhar para avaliar a incidência, se é um PA ou um AP, é que a incidência em PA o paciente assume a posição de super-homem, né? Quando ele assume essa posição de super-homem com a mãozinha assim, ó, na cintura, o que acontece é uma rotação da escápula. Então as escápulas tendem a sair do campo. E aí, para você fazer isso, para você identificar isso, você precisa saber que a escápula tem densidade de osso, né? Também tem um aspecto triangular e vai fazer o quê? Vai fazer essa linha aqui, tá? Aí você vai falar, ah, Rodrigo, mas a escápula era para estar fora do corpo. Vou desenhar a outra aqui, ó. A espinha da escápula aqui. O ângulo daí. Tá. Tem que dar um desconto, viu? Aqui, ó. Nossa senhora. Faz de conta que eu desenhei o ângulo direitinho aqui. Então essa linha, ela pode ser um pitfall para você, pode ser uma casca de banana para você derrapar. Mas é importante que você identifique essa linha branca aqui, ó. Essa aqui, tá? Essa linha é a borda interna da escápula. Geralmente, nas incidências em PA, ela está do lado de fora. Ah, por que que não ficou 100% do lado de fora, Rodrigo? Não ficou 100% do lado de fora porque essa paciente tem 70 anos e aí não tem mais tanta mobilidade. Tá? Já começa a ter o quê? Alteração degenerativa nos ombros. Então não consegue fazer esse movimento de forma tão precisa. Rodrigo, como é que eu vou saber se é a P? Quando é a P, não se faz essa posição dos braços. Então essa linha da escápula, ela vai estar aqui, ó. Bem no meio dos campos. Então a escápula vai estar assim, ó. Uma outra coisa que você pode avaliar é o quê? Vai escrevendo lá para mim. As clavículas, elas tendem a ter um aspecto mais o quê? Linear, né? Mais retificado. Linear não, retificado. E aqui ela está parecendo um bigodinho. Beleza. O que mais que você pode olhar? Ar no estômago. Bolha gasosa. Que aqui não parece ser uma bolha gasosa só, né? Você vê que é uma paciente emagrecida aqui, ó. A capa de gordura do paciente é pequena. Aqui provavelmente a gente está olhando para um pedaço de cólon transverso. Se você olhar aqui, ó. Você vê as alterações, o começo do descendente. É possível que um pedacinho aqui seja a bolha gasosa. Se você olhar com carinho para o raio-x, ó. Você vê que tem um pouquinho de gás entrando. Então o estômago está por aqui. Essa maior parte de gás aqui é o cólon. Então o estômago não te ajudou tanto aqui nessa imagem. Que pode levar você a ficar em dúvida. Outra coisa. Quando a gente tem paciente faz o exame em AP. Geralmente os arcos costais posteriores, eles estão o quê? Mais horizontalizados. Além disso, o pseudo-aumento da silhueta cardíaca. O pseudo-aumento. Aí você vai falar, Rodrigo, mas se estiver aumentado e o paciente tiver o coração aumentado. Vai ficar difícil. Então, na enfermaria de cardio, paciente cardiopata, você pode pegar um paciente fazendo PA e o coração grande. Então não é todo coração grande que vai ser uma incidência AP. Então você olha para cá também. Para ver o pedículo vascular. Então se esse pedículo estiver muito alargado, você vai pensar em AP. O que mais que dá para fazer para te ajudar? Contar arco costal. O que acontece quando você está fazendo o exame deitado? Você não consegue expandir tão bem. Então há uma tendência dos campos pulmonares serem menores. Todo mundo já viu aquele raio-x que parece que é só um pedacinho de pulmão. Mas aí não conseguiu fazer a amplitude completa. E quando isso acontece, você tem menos arcos costais projetados e caracterizados no exame. Beleza? 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 Legenda Adriana Zanotto